Oi, quinto ano, tudo bem? Vocês se lembram das atividades das páginas 46 a 49 que eu pedi para vocês fazerem? Então, agora o que vocês devem fazer é a correção, tá bom? Eu vou postar no documento anexo, em PDF, aí você clica nele e ele vai mostrar imagens de todas as respostas, tá bom? Combinado? Qualquer dúvida vocês já sabem, postem perguntas lá na nossa página, tá bom? Um grande beijo!